Fala pessoal, bom dia! Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Tudo na positividade? Nós estamos aqui Para, né? Para, para, atividade Que é vídeo, porra! Atividade, atividade, atividade Enquanto tem muitos aí que acordam de manhã Pensando assim Bom, deixa eu ver quem eu vou prejudicar Quem eu vou falar mal Quem eu vou inventar uma mentira Né? A gente acorda de manhã e vai trabalhar Trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar O dinheiro é consequência Trabalhe com positividade Que o dinheiro é consequência Tô fazendo esse vídeo para comemorar aí Os mil inscritos No TikTok Tive uma palestra aí Muito importante aí Há uns dias atrás Acabou me destravando aqui para fazer vídeo Eu já fazia vídeo, né? Para quem me conhece aí das antigas Eu tinha um canal No YouTube que chamava Barbeiragem Poços de Caldas E filmava as entregas aí E os barbeiros, né? Do dia a dia E aí acabei Me afastando da moto, né? E hoje A gente tá aí à frente Do 20 Buscar E estamos aí Graças a Deus Com quase 60 mil passageiros Estamos aí com 3.500 motoristas cadastrados E 800 motoristas ativos E isso só na cidade de Poços de Caldas Fora aí as outras cidades aí Que a gente atende Que a gente tem aí Franquias, né? Então, meu, muito obrigado aí A todos os Passageiros Todos os inscritos aí Do TikTok Os inscritos dos outros canais aí Do Facebook Facebook Nós temos cada conta aí Com 5 mil Seguidores, né? Já tentaram derrubar Fizeram campanha pra derrubar Esse povo é só maldade É só maldade Inventa coisas Mas não adianta não Aqui tem Deus no coração Honestidade Tá? Então Aqui não adianta Querer vir Nos atacar Querer fazer as coisas Pra poder nos derrubar Deus está do nosso lado E Deus está do lado Dos mais Humildes Mais justos E mais puros Tá bom? Então é isso Não vou xingar Não vou Me lamentar Porque eu quero exalar Positividade É a positividade É que traz o retorno Tá? Se você faz coisas positivas Você colhe coisas positivas Se você faz coisas negativas Você colhe coisas negativas Então eu deixo pra que o mundo Conspire contra quem faz as coisas de mal Pra gente Tá bom? Então esse é o meu desejo De toda a equipe do Vinte Buscar Da Michelle Que é a minha esposa Que está sempre junto aí Que nós estamos juntos Ralando aí Há cinco anos Pra poder levantar um aplicativo Que dê mais Qualidade Para o passageiro Que dê um ganho justo Para o motorista Né? E que a gente possa Enfrentar Todas as dificuldades Da nossa categoria Tá bom pessoal? É isso Queria deixar essa mensagem Pra vocês aí E que Deus abençoe A vida de vocês Que tenha aí Um ótimo final de semana Estamos nos encaminhando Para o final de semana E que Deus possa abençoar Cada um de vocês Tá bom pessoal? É isso aí Tamo junto Vim te buscar no ar Tá aqui ó Os carrinhos lá Tudo online Tudo preparadinho Pra poder te atender melhor Tá bom? Então é isso Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Peace